Olá, estamos começando mais um Camisa 15 trazendo entrevistas e discussões sobre o esporte amador e profissional de Santa Maria. Hoje quem está conosco aqui no Camisa 15 é o técnico e coordenador da Associação Vôlei Futuro de Santa Maria, a AVF, o Jean-Pierre Ávila. Como está Jean, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez é um prazer vir falar sobre o esporte de Santa Maria, sobre a AVF e sobre o vôleibol aqui no Camisa 15. Excelente, Jean. E também hoje uma reportagem vai tratar também, assim como a nossa entrevista, sobre o vôlei, que é sobre a equipe de vôlei da UFSM aqui, que foi formada, a equipe feminina de vôlei, que foi formada através do projeto Segundo Tempo, que também conta com algumas atletas da Associação Vôlei Futuro, nessa troca de experiências. Isso acontece muito já começando a nossa entrevista, Jean? Olha, para ser sincero, oficialmente eu não estou sabendo oficialmente dessa equipe. Sei, sim, que algumas atletas nossas estão fazendo parte, mas oficialmente não chegou até o meu conhecimento desse projeto e como é desenvolvido esse projeto. É, o que acontece, na verdade, é mais uma equipe para jogadoras atletas que estudam aqui na UFSM, na verdade é mais para elas terem a vivência do esporte, de diversos esportes, e o vôlei está incluído. Que bom. É até uma pergunta para ti, se existe esse trabalho de balancear as atletas porque elas jogam oficialmente pela equipe e se elas têm algum tipo de treinamento ou alguma brincadeira que elas possam fazer fora da equipe, como é que tu administra essa questão dentro do vôlei futuro? Existem duas formas de a gente pensar, né? Primeiro, a equipe adulta da UFSM não é profissional, infelizmente ainda, né? Então, a gente não tem como falar para as atletas terem exclusividade com a UFSM. Claro. Então, elas têm a liberdade, sim, de participar de outras equipes, de outros projetos. Só que eu tenho certeza que elas entendem da diferenciação e da dimensão do que envolve a AVF e patrocinadores. Então, eu fico muito tranquilo. Elas têm essa... porque apesar de não ser, como tu falou, uma equipe profissional, elas têm profissionalismo no trabalho, que a gente reconhece o trabalho na cidade, né? É. Então, em relação a dosar, treino aqui ou ali, eu não tenho conhecimento, não sei os dias que acontecem, não sei como é feito esses treinamentos. E até falando nessa questão de treinamentos e estrutura, a gente sabe que aqui, por exemplo, algumas delas participam da academia, elas têm essa vivência dentro da equipe técnica. E como é que é a equipe técnica que trabalha contigo dentro da AVF, já hoje, depois de tanto tempo de trabalho? Nós temos hoje a comissão técnica que trabalha. Nós temos... hoje eu tenho um auxiliar técnico, que é o Vinícius, que é o técnico dessa equipe. Isso, exato. E nós temos também um acadêmico do curso de educação física da UBRA e um acadêmico do curso de educação física da UFSM, que estão engajados no nosso sistema de trabalho, no nosso sistema de treinamentos. Eles nos procuraram, e é dessa forma que a gente trabalha, e eu aproveito até para falar, que a AVF sempre esteve e sempre estará aberta para os acadêmicos do curso de educação física que quiserem ter uma experiência, uma vivência dentro do voleibol. Eu sei o quanto é importante a gente proporcionar o quanto antes para esses futuros profissionais vivências dentro do esporte, porque eles vão ter três opções. Ou eles vão fazer igual o que eles estão vendo, como a gente faz, ou eles não vão fazer nada do que a gente faz, ou eles vão fazer alguma coisa que a gente faz e vão usar a criatividade. Então, toda a experiência é válida e nós colocamos a AVF à disposição de todos os acadêmicos dos cursos de educação física que quiserem ter uma experiência para ver como a gente trabalha. Acho isso interessante, porque além de... a AVF dá oportunidade para as atletas que querem praticar o voleibol e de repente chegar ao nível profissional, também tem esse trabalho de dar ao profissional de educação física que quer trabalhar nessa área, a AVF também dá essa oportunidade. E para ti, tu chegou a ter essa oportunidade no teu início de trabalho, como é que tu vê o trabalho da AVF nesse sentido em Santa Maria? Justamente por ter vivenciado essa experiência no meu início, é que eu entendo da importância e entendo também de deixar as portas abertas da AVF para quem quiser pegar essa experiência. Eu tive a felicidade de me formar em 88, no curso de educação física da própria UFSM, onde, no meu estágio profissional, eu procurei conseguir realizá-lo numa equipe onde estava sendo realizado um trabalho profissional. E aí, por intermédio do professor Waldir Garcia, eu entrei em contato com a equipe de Chapecó, que naquela época participava do Campeonato Brasileiro e era uma referência, e o meu estágio profissional foi lá na equipe de Chapecó. Na equipe adulta e na equipe juvenil, eu fui para catar bolas. E não me arrependo e nunca vou me arrepender, porque desse catar bolas me proporcionou várias coisas e até chegasse onde, humildemente, a gente está hoje. E fui também, ficou de minha responsabilidade a criação de uma escolinha de vôlei em Chapecó. Aí sim. Então eu atuei como professor de uma escolinha de vôlei, mas a minha vivência, eu procurei quanto mais experiência melhor em todas as categorias de base da equipe masculina de Chapecó. Então teve essa oportunidade agora também. Sei da importância e por isso que a AVF sempre vai estar de portas abertas para quem quiser estagiar ou ver como é que funcionam os treinamentos. E aproveitando esse ambiente que a AVF tem, desde que tu começaste o projeto da AVF aqui em Santa Maria, agora falando do cenário do vôlei e do esporte na cidade, o que tu pode dizer que mudou nesse tempo de trabalho? Em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar que a AVF, quem iniciou a AVF foram três pessoas. Foi eu, foi o Maurício Froetti e foi o Marcelo Wiesentainer. E esse cenário do vôleibol, do esporte na cidade, nós começamos em 2008. E muita gente pergunta como é que foi e está sendo para manter a AVF em atividade até 2013. Porque a gente sabe e a maioria dos esportistas da cidade comenta da falta de patrocínio, da dificuldade de patrocínio para as entidades esportivas conseguirem se manter em atividade. Eu entendo que o cenário do esporte em Santa Maria, como no geral, ele não é tão favorecido pela cultura até, mas cultura de várias as partes. Cultura dos gestores, cultura dos empresários que patrocinam, cultura política e cultura dos próprios colaboradores do esporte em Santa Maria. Então a gente entende que, pela nossa experiência, nós temos que falar do que a gente vem desenvolvendo. Nós temos a felicidade, e tem que ser colocado, que a AVF desde 2008 até 2013, nós entendemos que vem numa ascendente. Creio eu, devido à forma como a gente encara o esporte e procura desenvolver em Santa Maria. Nós entendemos o esporte não só feito com vitórias dentro da quadra. Porque se for pensar assim, muitos vão tentar chegar à vitória. Somente um vai conseguir e vários não vão conseguir. Então se nós pensarmos dessa forma, não se faz esporte. Nós pensamos o esporte tentando vencer na quadra, mas também ele num universo maior, enquanto trabalho de qualidade, trabalho com planejamento, trabalho de formação de crianças, de educação de pessoas, trabalho em parceria e favorecimento às empresas que nos patrocinam. Nós temos que dar um feedback, nós temos que dar um retorno, nós temos que saber o que as empresas que nos patrocinam estão esperando da AVF. Então é bem complexa a maneira como nós entendemos. Então planejamento e tentar dar um retorno com uma qualidade de acordo com o que os pais das nossas atletas estão esperando, as nossas atletas estão esperando e os patrocinadores também estão esperando. E por que não a cidade onde nós estamos inseridos também espera. Espera de uma entidade que representa a cidade no Rio Grande do Sul e esse ano representou a Santa Maria no cenário nacional, através dos Jogos Abertos Brasileiros, nós temos que dar um respaldo positivo para a cidade, que não vem só de vitória dentro da quadra, vem de vitória na questão de formação de pessoas e um trabalho de qualidade planejado. Então era justamente isso que eu ia aproveitar a tua presença aqui para perguntar, porque hoje a gente pode dizer que a associação é um sucesso, tanto pelos resultados dentro de quadra e fora de quadra, sobretudo. Então esse planejamento, esse trabalho é o destaque que tu dá para se manter nesses cinco anos. Agradeço as tuas palavras, o sucesso está vindo do que tu está falando. Nós temos recebido, sim, vários elogios aqui em Santa Maria. Nós temos os pés no chão. Muitas pessoas perguntam, mas e com onde a AVF vai formar uma equipe masculina? Nós entendemos que o nosso trabalho no naipe feminino ainda não está consolidado. Tem muita coisa ainda que nós temos que melhorar. E eu acredito a esses elogios que nós estamos recebendo, a maneira como ela foi criada e com o foco que ela foi criada. Desenvolver um trabalho com qualidade e planejado. Planejado, onde todos que estejam dentro do contexto saem satisfeitos a cada ano que termina e saem com melhores expectativas a cada ano que se inicia. Tu falaste agora também nessa questão da equipe masculina. É um trabalho, primeiro, primeiro passo, na formação da equipe feminina, categorias de base, aí até vira o trabalho com uma equipe masculina. Atletas a gente tem na cidade, a gente sabe, Santa Maria é esse celeiro. Qual que é o passo, além dos patrocínios que são vitais para se formar uma equipe, mas qual que é o passo que tu acha que falta para chegar? Vou resumir de seguinte forma. Hoje vai estar acontecendo em Porto Alegre o coquetel de lançamento do campeonato estadual adulto masculino. Se não me engano, cinco ou seis equipes, nenhuma de Santa Maria. Mas eu ressalto que a equipe de Passo Fundo, grande parte dos atletas que vão estar representando essa equipe são de Santa Maria. Saíram por falta de uma organização, de uma mobilização em se montar uma equipe masculina que se tivesse sua sede em Santa Maria. Então existe essa possibilidade. Infelizmente hoje, no naipo masculino, não existe uma renovação de trabalho. Tanto que nós não temos hoje uma entidade que represente a Santa Maria em categorias de base do masculino. posso estar dando aqui uma dica para alguns profissionais de vôleibol que gostariam de fazer um planejamento, fazer um trabalho. Está aberto essa lacuna. Eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante que desde 2008 a AVF vem contando com uma colaboração muito importante. Eu me lembro que a gente falou em oferecer experiências com os acadêmicos do curso de Educação Física da UBRA. Um dos nossos projetos que nós montamos é o festival de mini-vôlei em Santa Maria, que vem acontecendo desde 2010. Nesse final de semana, então. E nós temos uma ligação muito forte com a UBRA de Santa Maria, o curso de Educação Física, onde nós oportunizamos a cada ano que passa, a cada semestre que passa, em torno de 10 a 15 acadêmicos do curso de Educação Física da UBRA, eles estão tendo uma experiência porque demonstraram interesse em participar. Então, eles fazem colaboro na organização e na realização do evento. Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante que eu tenho que salientar, não posso esquecer. A AVF, ela existe hoje devido a vários fatores. E um dos fatores também preponderantes nos últimos anos é o apoio que a AVF vem tendo da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Nós temos orgulho em dizer que hoje a sede da AVF é no próprio CDM, porque nós fomos procurados, até então, pelo secretário Dida e também com o aval do César Schirmer, e nós nos reunimos com os dois, onde eles fizeram o convite para que a AVF representasse Santa Maria no cenário do Estado. E nós temos orgulho hoje de levar o símbolo da Prefeitura Municipal de Santa Maria nos nossos uniformes. Não sei se nós somos a única entidade, mas temos esse orgulho de sermos uma entidade que leva Santa Maria nos uniformes, da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Então tem que ser feito esse registro do importante procura do curso de Educação Física da Uber de Santa Maria e do nosso apoio que nós temos, além dos patrocinadores da Prefeitura Municipal. E é bom lembrar que o CDM foi reformado, a quadra principal, sobretudo, tanto na questão de cadeiras, para receber as pessoas, para receber quem quer assistir ao espetáculo, e na quadra também, então, houve um processo duplo, essa busca de vocês e a Prefeitura também deu um bom espaço para se trabalhar. Com certeza, total apoio. E nós também, com a nossa experiência que nós tivemos na Superliga, em 2010, em 2011, na Sojipa, nós procuramos trazer para Santa Maria uma estrutura, se não igual, muito semelhante ao que eu vi durante essa minha passagem na Superliga. E tivemos a felicidade agora de receber, semana passada, trazer em Santa Maria a equipe do Rio do Sul, que é uma equipe que disputa a Superliga feminina de vôlei, que nós vamos ver nos canais abertos e fechados agora, nesse ano, e eles ficaram, assim, bastante surpresos com a estrutura de jogo, a estrutura de quadra que eles viram aqui em Santa Maria. E falaram, olha, já, em algumas cidades onde a gente vai jogar Superliga, e eu sou sabedor disso, nós não encontramos o que a gente encontrou aqui em Santa Maria. Então, o grande salto que nós estamos tentando com a VF, estamos tentando sim, já tentamos esse ano, não tivemos êxito, e vamos tentar para 2014-15, é a formatação de uma equipe em Santa Maria para disputar a Superliga Nacional de vôlei, seja ela masculina ou seja ela feminina. Nós estamos trabalhando e está dentro de uma das nossas metas para o ano que vem. Estamos apresentando o Camisa 15 aqui, trazendo as informações sobre o esporte amador e profissional de Santa Maria, hoje com Jean Pierre Ávila, falando sobre a Associação Vôlei Futuro de Santa Maria e sobre o vôlei na cidade. Nós já voltamos. Associação Vôlei Futuro de Santa Maria Estamos de volta com o programa Camisa 15 aqui pela TV Campos, dando destaque ao esporte amador e profissional de Santa Maria. Hoje estamos conversando com Jean Pierre Ávila, que ele é técnico e coordenador da Associação Vôlei Futuro de Santa Maria. Estávamos aqui conversando, Jean, no encerramento ali do primeiro bloco, falando sobre essa, para 2015, uma equipe para disputar a Superliga. Eu diria, apesar de como eu falei do sucesso da VF, é um projeto bastante ambicioso, certo? É um projeto ambicioso, mas a AVF se caracteriza, desde 2008, por ser ambiciosa. Nós sempre queremos mais. A gente, a nossa filosofia de trabalho, nós nunca vamos querer estagnar. A gente vai querer sempre tentar melhorar o que a gente vem fazendo. Então, também temos os pés no chão, porque temos que ter objetivos alcançáveis para a frustração não ser grande. Só que nós sabemos o porquê de nós estarmos almejando esse objetivo. Nós cremos que nós temos essas condições de atingi-los. Vai existir trabalho, o que é uma realidade nossa, e isso não falta vontade de trabalhar, vontade de melhorar. Só que, para esse projeto que é ambicioso, nós precisamos também de outros setores colaborando. E esses setores vêm desde infraestrutura, setor político, setor empresarial. Nós temos contatos, felizmente, nós temos contatos muito próximos, com vários níveis, em esfera municipal, em esfera estadual, em esfera federal também. Então, por isso que nós cremos. Nós vamos ter já uma grande vantagem nossa, que nós vamos ter um ano para tentar fazer com que esse projeto aconteça. Esse ano, nós tínhamos dois meses. De uma possibilidade, nós tínhamos dois meses. E aí, realmente, as coisas que não é no nosso feitio, fazer as coisas em cima da hora, mas como surgiu uma possibilidade, nós tentamos agarrá-la. Não conseguimos. Mas, nós temos agora, em torno de 11 meses, até começar a Superliga 2014-15, nós já temos vários contatos, e agora a gente vai tentar transformar esse nosso objetivo em realidade, aos poucos. mas nós já estamos trabalhando para que isso aconteça. E é bom ressaltar que esse não é um trabalho que acontece assim, simplesmente resolver querer participar com o trabalho que vocês vêm fazendo, dá visibilidade para a cidade e para a equipe da cidade. E aí surgem convites, vem a participação de outros profissionais do Brasil, e é isso que dá o trabalho final. E, como eu te falei, a cidade de Santa Maria não tem a dimensão do que seria e do que será possuir uma equipe dentro de uma Superliga Nacional de Vôlei. Significa, quando tivermos jogos aqui em Santa Maria, a imprensa do Brasil inteiro vem, os 34 municípios que compõem a M-Centro, tenho certeza que virão excursões, porque vão passar para Santa Maria jogadores da seleção brasileira, ou na masculina, ou na feminina. Então, o comércio vai vender mais, a rede hoteleira vai ter um retorno positivo, a rede de alimentação vai ter um retorno positivo, a própria imprensa de Santa Maria vai ter contato e a possibilidade de trocar experiências com quem vem do centro do Brasil. Então, o retorno financeiro, o retorno cultural é muito grande. Então, nós sabemos isso porque a gente vivenciou. Então, tenho certeza que pode ser um projeto ousado, mas depois que ele estiver radicado na cidade, muitas pessoas vão pensar, mas como é que nós não fizemos isso antes? Porque o retorno é muito grande, a visibilidade é muito grande e Santa Maria vai estar no cenário mundial. Antes de darmos sequência à nossa conversa com o GPR Ávila, vamos mostrar uma reportagem sobre a equipe de vôlei feminino da UFSM. Desde o mês de maio, a UFSM conta com uma equipe feminina de vôleibol. O time é formado inteiramente por estudantes da universidade e faz parte do Programa Segundo Tempo do Centro de Educação Física e Desportos. A equipe de vôleibol do Programa Segundo Tempo é parte de uma iniciativa que visa criar equipes na UFSM para representar a instituição em jogos universitários. A ação para criar o projeto partiu do próprio treinador da equipe, Vinícius Martiner, em parceria com o diretor executivo do Programa Segundo Tempo na Universidade, o professor do CEFD, Matheus Saldanha Filho. Eu montei um projeto junto com o professor Matheus com o intuito de que voltassem as equipes das modalidades esportivas da universidade que já estavam meio que esquecidas há um bom tempo. Então, a universidade sempre teve uma grande história nas modalidades esportivas, com o andebol na década de 70, que foi o polo da seleção brasileira. Então, como estava esquecido, eu quis montar para que voltassem as equipes. E aí, conversei com alguns colegas meus, com o professor Matheus, e ele aceitou esse desafio. Os treinos são realizados três vezes por semana, em horários definidos de acordo com a disponibilidade das instalações do CEFD e também de acordo com os horários das estudantes. Os treinamentos estão sendo divididos entre trabalhos físicos e técnicos. E agora, nesse mês de junho, julho, nós dividimos o grupo em mini-grupos, onde um grupo vai estar na musculação, fazendo a musculação direcionada para o voleibol, e outro grupo vai estar trabalhando na quadra. Então, um dia um grupo trabalha na quadra, um grupo está na musculação. No outro dia, o grupo que estava na musculação vem para a quadra e vice-versa. O primeiro auxilia que deixa a musculação mais forte, menos risco de lesão na hora do jogo, também com os outros exercícios, e também possibilita um maior rendimento na questão da força, tanto no salto quanto na cortada. A equipe participou no início de junho dos Jogos Universitários Gaúchos, disputados em canoas, e conquistou a quarta colocação na classificação geral. Qual foi a tua avaliação sobre a competição lá? Ela foi muito boa. Foi muito boa pelo tempo de treino que nós tivemos. Nós tivemos apenas três semanas de treino. Três semanas. E nós enfrentamos equipes bem mais frequentes, vamos dizer assim, no vôlei, que as atletas são categoria de base da seleção gaúcha, até pegar a seleção brasileira. E pelo tempo de treino, foi muito bom. Apesar da dificuldade em conciliar os estudos com os períodos de treinos, as estudantes exaltam a importância de fazer parte da equipe de vôleibol que representa a universidade. É muito bom poder representar a universidade, fazer parte do time. As gurias são muito legais, tu acaba fazendo muitas amizades, e é sempre muito divertido participar dos campeonatos, vir treinar. É uma coisa que puxa bastante, mas a gente acaba se divertindo porque a gente gosta do que a gente está fazendo. Então aqui é meio que um lugar que a gente tem, por mais que é um esporte que a gente está levando muito a sério, é o lugar que a gente tem de descontração, que a gente foge um pouco daquela rotina de estudo e tudo mais. Então é bem um lazer, por mais que a gente está levando a sério. A equipe de vôleibol da UFSM se prepara para a próxima competição, que será a Copa Unicinos nos dias 25, 26 e 27 de outubro, em São Leopoldo. Essa foi então a reportagem sobre a equipe feminina de vôlei da UFSM, que foi formada através do projeto Segundo Tempo. Quem fez a reportagem foi o repórter Guilherme Granês. E dando sequência então aqui à nossa conversa, a gente já falou dessa troca de experiências que existe aqui na cidade, até pelas outras equipes e também ter vôlei feminino, vôlei masculino. Mas o que eu queria te perguntar, já que eu sempre costumo trazer essa pergunta quando eu converso com um técnico ou alguém que está desenvolvendo um projeto desse tipo na cidade, é a questão de trabalhar com jovens, com crianças e jovens, que é algo, além da questão do esporte, está trabalhando também uma questão de formação de pessoas, como tu também já tinha falado. Como é esse trabalho de fazer com equipes jovens, com crianças também? É um trabalho fantástico, é um trabalho que nos dá um prazer imenso, particularmente eu trabalho com crianças há mais de 20 anos, trabalho com equipes de base há mais de 20 anos. Então é uma responsabilidade muito grande, é um prazer muito grande, em tu poder principalmente acompanhar aquela criança que chega para trabalhar contigo com 7, 8 anos, no caso, quando eu trabalhava numa escola, chegava com 7, 8 anos e saía com 16, 17 anos da escola. Então tu acompanhava o crescimento em vários aspectos, cognitivo, psicológico, físico. E é importante porque vai ser uma pessoa que vai levar para o resto da vida os ensinamentos que conseguiu através do esporte. Então o saber perder, o saber ganhar, o saber colaborar com o próximo, o saber que para conseguir um êxito, ou para tentar conseguir um êxito, depende de mais alguém, isso é muito importante. Então é fantástico. E também outro retorno muito importante que a gente vem tendo durante o transcorrer do nosso trabalho, é o retorno dos pais. É muito interessante esse relacionamento que a gente procura ter na VF com os pais. Porque a gente recebe as crianças e não sabe a realidade das crianças fora do treino, não sabe a realidade das crianças fora do jogo. Então a gente tem que ter esse contato com os pais porque é muito importante. Esse trabalho em conjunto facilita e muito na formação das crianças, do adolescente e do adulto. E outra coisa que acaba acontecendo, que daí é essa sensibilidade que vocês vão ter que ter nesse caso. Porque, claro, não é uma equipe profissional, como tu falou, mas existe trabalho, profissionalismo e está em crescimento para se tornar profissional. E daí o que acontece? É uma equipe de vôlei, as crianças participam, mas não é uma escolinha. É um time que disputa campeonatos. Aí, de repente, a criança começa desde cedo lá na equipe de base e quando está chegando no adulto, apesar dela querer continuar, de repente, por uma questão técnica ou física, ela tem que ser desligada ou ela não pode seguir na equipe. Já existiu um caso desses trabalhando com vocês? Como é que vocês acabam lidando com essa situação? Porque acaba acontecendo, né? Por ser uma equipe profissional. É, todo o contexto onde houver uma palavra equipe não tem como se desvincilhar da inclusão ou exclusão. Por N fatores. Fatores físicos, fatores financeiros, fatores condição de vida. Então, só que, dentro de uma filosofia de trabalho, falando da VF, nós preparamos as nossas atletas para a vida. Então, nós deixamos muito à vontade. Olha, vai querer seguir a carreira profissional? A atleta já sabe, a menina já sabe, pelo transcorrer dos anos que ela vivenciou com a gente, ela já sabe quais serão os caminhos para tentar chegar lá. E o caminho para um profissionalismo no vôlei, ele é árduo. Tem que abdicar de algumas coisas e focar em outras. Mas, também acontece casos de atletas que fecharam um ciclo estudantil, ou uma idade onde ela não vai ter como mais participar das categorias de base, e ela já chegou ao caso de perguntar, Jean, eu gostaria muito de continuar, mas eu acho que não vou estar no mesmo nível para participar de uma equipe adulta. E aí, a gente vai ter que ter uma sensibilidade muito grande para fazê-la entender que realmente tem condições ou não tem condições, mas nós temos a total segurança em saber que, estando ela na equipe profissional ou não, nós vamos ter preparado essa atleta para a vida. Para enfrentar obstáculos dentro de uma equipe profissional, ou enfrentar obstáculos dentro de uma vida profissional em outra profissão. É a maneira como a gente entende e procura desenvolver o trabalho na AVF. Jean, o nosso tempo já está acabando, porque a nossa conversa acaba sendo bastante rápida, e a gente conversa sobre tantos assuntos, mas eu não posso deixar você não falar desse festival de mini-vôla que a gente vai ter no final de semana, e no final de semana que vem uma outra surpresa, entre as várias que a AVF vem trazendo para a cidade. Então, eu vou te dar esse espaço para conversar sobre isso. Nesse sábado agora, amanhã, nós vamos estar desenvolvendo em Santa Maria, num mesmo dia, num mesmo local, dois eventos diferentes. Então, amanhã, sábado, na quadra principal do CDM, nós vamos estar com a primeira fase classificatória do Campeonato Estadual Infantil Feminino. Além da AVF, Totem, Aguasquim, Cotrel, nós vamos estar recebendo a equipe da Sojipa, Porto Alegre, a equipe de Federico Logman, de Horizontina, uma equipe de Bento Gonçalves e uma equipe de Nova Petrópolis. Então, objetivo, rendimento. E na quadra D do CDM, nós vamos estar realizando a última etapa do Festival Regional Mirim Infantil de Voleibol Educativo. Foi um projeto que nós aprovamos junto a FUNDERGS, Fundação dos Esportes Lazeros do Rio Grande do Sul, onde o foco é inclusão, participação, diversão. Então, a metodologia utilizada é o mini-volley. Então, nós vamos montar quatro mini-quadras. Já temos mais de dez escolas inscritas. Um ônibus de 30 crianças vem de Júlio de Castilhos. Então, vai acontecer das dez da manhã até as quatro da tarde, as crianças vão estar, mais de cem crianças já inscritas, vão estar jogando mini-volley o dia inteiro. E aí, na quadra A, vai ter o Campeonato Estadual Infantil Feminino, das dez da manhã até as cinco da tarde. gratuito, vôlei, o esporte da família. Avós, pais, tios, sobrinhos, levem as suas crianças, tanto para participar do mini-volley, quanto para assistirem ao Campeonato Infantil Estadual. Para os dois gostos, inclusão, rendimento, nós vamos estar oferecendo isso para a comunidade de Santa Maria e para as crianças de Santa Maria participarem, no caso do mini-volley, e assistirem, no caso do Campeonato Estadual Infantil Feminino. No próximo final de semana, 16, 17 e 18, de Santa Maria, a terceira edição do nosso fórum de vôlei, um evento que nós criamos com o objetivo de proporcionar um aperfeiçoamento para os profissionais de educação física já formados, para gestores esportivos, para técnicos de vôlei, e uma vivência diferente para os acadêmicos dos cursos de educação física de Santa Maria. Nós vamos estar recebendo, na sexta-noite, dia 16, o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, que vai fazer a palestra de abertura do evento, sábado de manhã, imperdível, Marcelo Francoviac, técnico do RJX, campeão da Superliga Masculina de Vôlei, sábado de tarde, Roberto Minuzi, jogador do Canoas Vôlei do Rio Grande do Sul, tricampeão da Superliga, eleito o melhor atacante da Superliga já em 2011, sábado de noite, Benhúris Perotto, que foi o que me deu a primeira oportunidade em 88, como nós falamos, o primeiro bloco. Hoje ele desenvolve um trabalho, o projeto de vôlei em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para mais de duas mil crianças. Ele vem contar como ele formou o projeto e como o projeto se mantém. E no domingo de manhã, a professora Sandra, responsável pelas categorias de base do Gamer Náutico União, é um clube esse que exporta atletas para as seleções brasileiras de vôlei. Então é bem eclético o nosso fórum, e esse é o nosso objetivo. Vai desde o alto nível até trabalho de base de vôleibol. Importante. Sim. Desculpa. Inscrição. Exato, exato. Gratuitas. É um projeto que a BF aprovou junto ao PROESP, Lei do Incentivo ao Esporte Municipal. Gratuitos. Imperdível, né? Não dá para deixar de participar. Quem é atleta e quem é amante do vôlei, do esporte, tem que estar presente. Quero te agradecer a presença mais uma vez aqui e agradecer também ao que o Vôlei Futuro faz para o Santa Maria. Nada mais é do que um retorno, uma retribuição, do que o vôlei proporcionou particularmente para mim e para os outros dois fundadores da VF. Então nada melhor do que a gente retribuir para a nossa cidade o que a cidade proporcionou para a gente. Voltamos então na semana que vem com mais um Camisa 15 trazendo aí as informações sobre o esporte amador e profissional de Santa Maria. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho